Mas nós perdemos dinheiro com investimento. Só que, veja bem, perdemos dinheiro... Olha por quê. Fomos buros, claro. Fomos buros. Mas podemos poder falar. Eu sou reteiro, eu sei que virou uma situação aqui. É legal. Vamos falar isso, contar... É legal. Mas antes disso, deixa eu explicar antes, tá? A gente perdeu dinheiro, só que a gente perdeu o que podia perder. É aí que tá a sacar. Entre aspas, né? Tudo entre aspas. Quer dizer, eu não perdi minha árvore do dinheiro. A gente não morreu por causa disso. Não passou fome por causa disso. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. A gente perdeu dinheiro. Perdemos alguns frutos. Ai, que vamos poder... Cortaram uns galhos lá da árvore. Cortaram uns galhos lá da árvore. Tava indo na casa do vizinho. Puf, cortaram. O vizinho cortou a árvore. Vizinho maldito. Filho da mãe. Maldito vizinho. Falou outra coisa. Vamos contar essa história? Porque essa história é muito escrota, pessoal. É muito escrota e serve de alerta. Serve de alerta. Serve de alerta pra vocês. Você pode contar essa história da pessoa? Não, vamos contar aqui. Pode contar no curso também? Eu, eu, eu... Eu vou esquecer. Eu vou dar... O meu pai que vai ter que preparar isso aí vai ter que preparar antes de ir embora, hein? Vamos contar no curso. Você vai ter que preparar antes de ir embora. Não, mas vamos contar. Não pode contar aqui? Não pode. É que o curso a gente vai falar de outra forma. A gente vai falar de forma de investir. A gente pode contar essa história, pincelado. Mas aqui eu acho que a gente pode contar de um jeito mais de bate-papo. Eu acho que é interessante. Vai lá, por favor. Nós estávamos sempre procurando oportunidades. Já tinha comprado um ou dois imóveis. Eu acho que os dois imóveis. Eu acho que tinha achado mais. Os dois, três imóveis em conjunto. Sempre com cuidado, usando essa premissa, né? De você não precisar desse dinheiro. Então era para alugar ou se o mercado favorecesse, a gente vendia, como já fez também, tá? Já foi melhor alugar do que vender e hoje a gente acabou vendendo algumas coisas. Então tinha uma oportunidade muito interessante de uma construtora. Não vou falar o nome da construtora. Eu falaria. Eu quero que esses vermes, esses bandidos, safados... Eita, eu já estou falando mal. É para tomar um processo. Não fala não, vai. Eu acho que eu vou falar... Porque eu já vou... Eu vou soltar o cachorro aqui. Bandido, safado, ladrão, canalha, desgraçado. Uma construtora grande... Uma grande, enorme construtora. Que nunca antes tinha atrasado a entrega de um imóvel. Pronto. Nunca antes. Então tinha um imóvel muito interessante, bem pequeno, barato. Um estúdio. Um estúdio. Com preço barato, não. Um preço bom. Na frente de uma estação de metrô. Então a gente pensou em ter esse imóvel para fazer talvez um Airbnb ou para alugar. Eu acho que seria um imóvel muito interessante. É uma liquidez, né? Ele teria liquidez. Diferente do que a gente tinha. Então surgiu essa oportunidade e nós fomos ver. Eles tinham os planos de... Era na planta. Já estava começando. Era um show a venda. A venda era show. Champagne. Foi francesa. Era francesa? Era francesa. Devia ter tomado a garrafa inteira, pelo menos. Champagne. Foi uma bica. A gente fica constrangidinho na hora. Porque começa a soltar fogo de artifício na hora que se assina. Na hora que o imbecil, na hora que o trouxa assina aquela desgraça. E nós resolvemos perguntar o preço à vista. Olha, se vocês comprarem a vista, eu te dou X de desconto. Ah, que legal. Mas não aumenta um pouquinho esse desconto? Ah, aumenta sim. Se vocês comprarem a vista, eu faço por isso. Pronto. Quase que imperdível. Ah. Ah. Quase que imperdível. Muito bem. Compramos a vista. Calma. Ah, tá mais um detalhe antes. Na negociação lá. Mas a gente foi burro, pero não burro. A gente é burro, mas não tanto. É, não foi tanto. Não foi tanto. Foi, foi. 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 Mas foi mesmo. Não foi mesmo, porque continuamos burros. Mas tudo bem, vamos lá. Foi um burrico. A gente fez questão absoluta que no contrato tivesse uma cláusula que garantisse que a gente recebia X% que corresponderia a um aluguel desse imóvel. Se não entregassem até a data tal. Se não entregassem seis meses após a data. Ah, é? Eu não lembro. Porque todas elas usam os seis meses de carência. Os seis meses, é. Por forças maiores. Seis meses, beleza. Seis meses. Deu seis meses de... E a partir dos... Eu não sei se a pessoa entendeu. A partir dos seis meses que passou da data prometida de entrega, eles tinham que pagar um aluguel pra gente, caso não tivesse pronto. Sim. Mas não, isso a gente não faz, não faz. Tá bom, então vamos embora. Beleza, vamos embora. E a gente tá achando os bozão, né? A gente é um bozão que a gente é aqui. Olha como a gente negocia bem, hein? Aí, ó. E, ah, mas isso vai ser... Vocês não vão fazer negócio se não tiver isso no contrato? Não vão fazer negócio. Vamos indo embora. Tá bom, vamos lá. Foi lá, conversa com um, conversa com outro, conversa com a minha avó, conversa. Tomando champanhe. Era champanhe? Tinha bolinho, né? Tinha, tinha, tinha. Tinha os negócios, né? Foto, tinha uma foto, não é? Esses dois idiotas lá? Não devia ter a foto. Devia ter uma foto. Eles podiam pôr um negocinho de orelhinha de burro, né? Na pessoa. É. Bom, enfim. Foi lá e depois voltou. Ah, conseguimos. Chegou lá o dono, o chefão, o canalha principal. Conseguimos aqui, fizemos e vamos pagar o aluguel, caso não tenha. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Olha aí que beleza. Sabe como a gente é esperto? Olha como a gente é esperto. Pessoal, assinamos as condições lá, papapá. Tocou sirene quando nós assinamos. Sirene? Foi uma coisa. Sirene? Foi uma coisa. É, que imbecil. Como a gente é imbecil. Como a gente é imbecil. E pronto. E pronto. Só que... É? Só que... Um ano e pouco depois, eles simplesmente pararam, paralisaram a obra. Eu passava de lá cada semana pra ver como é que tava andando. Mas que é meio esquisito. Então, mas beleza. E aí, a gente percebeu e teve notícias que paralisaram a obra. Essa e muitas outras dessa construtora. Uma das maiores... Uma das maiores... Repetindo. Uma das maiores construtoras do Brasil. A gente um dia pode falar. Talvez possa. Como tá correndo na justiça, não vamos falar não. Não vamos falar. Tá em segredo. Enquanto está correndo na justiça, não vamos falar não. Então, nós temos dois processos contra esse adorável pessoal. É, é importante dizer. Aí o pessoal deve estar se perguntando. Ah, então vocês estão... Beleza, hein? Vocês estão de boa. Porque vocês estão ganhando aluguel de 500 anos. Dó. Foi 2014, tá, pessoal? Você imagina. Olha quantos... Vocês estão ganhando aluguel de desde 2014. Vamos. Vamos esperar. Estamos sentados aqui, pessoal. Nós temos uma ação na justiça em grupo com os condôminos que foram roubados e passados pra trás e sofreram o conto do vigário dessa construtora. E também estamos com uma outra ação, essa é civil pública, de novo as dois contra essa construtora pra cobrar os aluguéis. Tá? É isso que tá acontecendo. Não podia... Se a gente recebesse só o aluguel, a gente comprava... A gente tá fazendo só pelo aluguel, nessa altura do campeonato, já. Sério? Eu não fiz a conta. Eu não quero fazer a conta pra não passar nervoso, não. Não quero passar nervoso. É grande. Com correção... Ó, inclusive, isso serve até como investimento. Porque eu acho que um dia... Eu acho, né? Vamos, vamos receber. Um dia vamos receber. Um dia. Foi um investimento aí. É tipo o Collor confiscando a poupança. A gente foi confiscado... Estou recebendo o mês passado. Do Collor? Do ano passado nós recebemos. Do Collor? Do plano da poupança. Olha aí. Do meu falecido e amado sogro. Ah, é? Nós recebemos. Olha aí. Sim. Tá vendo? E foi antes disso ainda. Então, provavelmente, talvez os netos da Lorena. É, os netos da Lorena. É, a Lorena recebe que tá lá muito bem. Tá lá, tá lá, tá lá. Assim, entendeu? Mas é importante trazer essa história. Por quê? Pra gente tomar cuidado, pessoal. Não é pra investir torto e a direito. Se isso fizesse diferença pra gente, se fosse o dinheiro... Estava ferrado. Que fizer diferença pra gente, a gente estava ferrado. Teve casos. Ah, conta. Conta. Teve um caso que me... Eu fui até falar com a moça. Conta essa história. Essa menina era solteira. Investeu todo o dinheiro dela pra comprar esse apartamento. Ela comprou? Então, ela deu, parece que, 80% do valor à vista. É. E continuou pagando lá os 20% que faltavam e recebeu o golpe do mesmo jeito que nós. Essa menina precisava disso. Hoje ela paga aluguel e esses... Desculpe o termo. Lazarentos. Lazarentos é um termo... Desgraçado. Verbes. Ladrões. Eu não sei o que chamar. Estelionatários. Canalhas. Pode chamar o que quiser. Porque foi uma coisa muito surpreendente. E... Então tem duas coisas pra fazer num caso... Calma. Pera aí. Antes de você falar das duas coisas. Teve mais um caso. Eu achei que você ia encontrar um outro. Da menina eu não lembrava. De um carinha que comprou com os filhos. Todo o dinheiro. Ele pegou o dinheiro dele, o investimento. Falou quantos apartamentos ele comprou? Ele comprou quatro ou cinco. Nossa. Ele pegou todo o investimento. Ah, vai ser bom negócio. Enfiou tudo no apartamento. Coitado. É. E os filhos estão tentando ir pra justiça porque ele já tem idade. Eu conheci... Ah, você conheceu? Eu conheci ele quando eles foram na reunião dos... Dos troxas. Dos... A Assembleia. A Assembleia dos Troxas. Dos passados pra trás. Dos engabelados. Dos indecis. Dos idiotas. Dos indecis. Dos indecis. Dos burros. Dos mentecatos. E pronto. É uma tristeza. Mas acho que dá pra simplificar. Dá as duas lições aí. Você ia falar duas... Dá pra simplificar em duas lições, pessoal. Tá? Não comprem coisa na planta à vista. De jeito nenhum. Nunca. Nunca. Isso a gente aprendeu. Aprendemos se ferrando. Ah, mas... Virou lição. Virou lição. Isso vai pro curso, né? Aprender vai... Explica isso no curso. Esse pessoal nunca tinha atrasado um imóvel, pessoal. Eu fui ver isso daí. Antes de ir lá, nós fomos ver. Nós recebemos um folheto do corretor. Falei, bom, é interessante. Por sorte, o azar. Você tava lá na época. Tonto, tava lá. E fomos lá nós dois, lá beber champanhe. Me damos já um copinho, hein? Não bebemos direito de virar. É, bebemos tudo. E essa é a primeira... Essa é a primeira lição. Qual é a segunda? Tá, pessoal. Qual que é a segunda lição? Não sei. Qual é? Qual que é? Esqueci a segunda lição. A primeira lição. Não compre a vista. Pode comprar apartamento na planta? Pode. Pode. E depois disso apartamento... Pode, sem problema. Sem problema. Tá muito feliz. Ele tá me rendendo lá o fim dele. Não é sem problema. É com problema. Você pode perder dinheiro também. Pode perder. Só que você vai perder, enfim... Isso. Indavelmente menos. Muito menos. Se a gente tivesse comprado na planta e pago a prestação, teria pago talvez 10. Não os 30. 10%. Talvez 20%. 20%. Que a gente teria perdido. E o segundo... Qual que é o segundo? Eu não registrei. Esqueceu. Olha aí. Mas eu lembro daqui a pouco. Ô, rapaz. É idade. Negócio do aluguel tem a ver? Talvez. Ah, me gosta do aluguel, sim. Ah, coloca uma coisa... Eu não sei se é isso que você vai falar, mas vai pensando, vai lembrando. Coloca uma coisa no contrato que consiga sair. Coloca uma garantia também no contrato. Também nunca faça nada sem garantia. Todos os contratos que eu assino, isso não é só pra imóvel. Ah, tá. Isso eu vou dar uma lição aqui que não tem nada a ver com investimento, mas tem a ver também. Todos os contratos que eu assino, o resto do contrato não me interessa. Só me interessa um ponto. Sabe qual é? O ponto onde pode ser desfeito aquele contrato. É o único ponto do contrato que me interessa. Por quê? Independente de qualquer outra coisa, se eu posso desfazer daquele contrato com uma determinada facilidade, acabou. O resto do contrato, ele pode obrigar eu a plantar bananeira. Ele pode ir lá. Ó, vai lá plantar bananeira, vai fazer o que... Lembrou? Lembrei. Vai. Então, primeira regra, não compre nada na planta à vista. Ponto absoluto. Não negociem esse negócio. Inegociável. Ele pode te oferecer o selo. 90% de desconto. Para o paraíso. Isso você está falando na planta. Na planta, lembrando. Na planta. Na planta. Na planta. Se o seu negócio já está lá, o imóvel, é outra coisa. Segundo. Talvez mais importante. Mesmo que for a tua casa própria. Não. Não invista todo o teu capital que você precisa para comer se perder o emprego. Isso está lá no curso. Se você precisa de um dinheiro para comer, que se perder o emprego vai precisar entrar nesse patrimônio. Não invista para comprar um imóvel. Mesmo que for para morar. Exatamente. Tá, pessoal? Não façam isso. Peçam financiamento. Paguem juros se for o caso. Mas tá bom que o juros do Brasil é baixinho, né? Baixinho, baratinho. É escorchante, mas beleza. É melhor do que... Tá sendo irônico aqui. Você para investir na sua... A casa própria é uma coisa importante, icônica, né? Pra gente. Claro. Mas ela é um capital imobilizado. Pra você investir na casa própria, você tem que ter um... Como se chama? Um respaldo por trás. Façam a árvore primeiro. Deixa ela ficar robustinha, vivendo por conta própria, sem precisar de muitos cuidados. Pra depois comprar o imóvel. Você pode até comprar parcelando. Pode comprar parcelando. Se a sua parcela não te doer muito, ela te ajuda até a construir sua árvore também. Mas o foco não é imobilizar o capital na sua casa própria. A princípio, no momento que você tá construindo a sua independência. A princípio, no momento que você tá construindo a sua árvore também.